Galera do canal, tá tudo bem? Fim de ano tá chegando e a galera vai começar a viajar aí pra visitar parente, pra poder curtir um pouco o final de ano em partes do litoral. E lembre-se sempre, pessoal, de fazer a verificação de todos os itens do carro. Isso é muito importante, tá bom? Eu vim trazer esse vídeo aqui pra você poder lembrar de fazer revisão nos freios, de você poder lembrar de fazer revisão nos pneus, trocar pneus se tiver com problema. Inclusive, tô deixando o link aqui embaixo, de onde vocês podem acessar, ver lá os melhores descontos pra itens de carro, pra vocês poderem pesquisar e também não esquecer de nada quando chegar esse momento de vocês fazerem essa viagem. Muitos problemas acontecem aí durante final de ano na estrada, porque o pessoal não faz revisão. Pastilha de freio é muito importante, você anda o ano todo no seu carro sozinho. E aí no final de ano você quer colocar um monte de pessoa dentro, o peso do carro muda, então tem que olhar um amortecedor, tem que olhar o freio, porque você tá acostumado a frear o carro só com você dentro. Então o tempo de reação do freio também, se esse freio não tiver bom, você pode ter problemas, então verifica os quatro freios. Verifica também os pneus do carro, pra ver se os pneus tão inteirinho. Verifica óleo, sabe, faz uma manutenção preventiva ali em todas as partes do carro. Verifica o sistema de ar também do carro, isso é muito importante. Muitas pessoas tem problema e ficam na estrada, porque não olham o motor, não olham se todas as funções do carro tá funcionando. E galera, a gente tá vivendo um momento muito tecnológico, e a maior parte dos carros ainda não são autônomos, sabe? Você que tá ali comandando o volante, então evita se distrair, se você tiver com um grupo de pessoas muito dentro do carro. Evita mexer no celular, sujar mais, enquanto você ali tá conduzindo o carro, tá bom? Evita todos esses tipos de situação, isso é muito importante. Viaja dentro da velocidade permitida nas estradas, se o tempo tiver ruim, diminui a velocidade, tá bom? Se protejam durante esse trajeto, é muito importante. A gente tá chegando no final do ano, tem muitas pessoas que querem atropelar as coisas aí, acabam fazendo tudo de qualquer jeito, querem viajar de qualquer jeito, não faz manutenção preventiva, ou às vezes na cidade tem uma ou outra oficina que pode fazer essa manutenção preventiva, e o pessoal tá lotado de serviço, então não tem nem como você ter vaga pra poder deixar o seu carro lá, pra galera fazer uma manutenção. Então é importante, já começa a se preparar. Falta dois meses aí pro ano acabar, mas começa a ver agora, sabe? Não deixa pra depois, pessoal. É super importante que vocês se protejam. Muitos acidentes de fim de ano podem ser evitados, tá bom? Podem ser evitados, mas vocês precisam prestar atenção. Presta atenção em todos os componentes do seu carro, não vai na dúvida, pessoal. Tenha certeza que o carro que você tá controlando, ele tá 100%. Foi como eu comentei com vocês, muitas pessoas ficam usando o carro durante o ano todo sozinha, às vezes só com mais uma pessoa, tal, e aí não utilizam o carro em condições extremas. Não sobe em morro, não sobe em serra, ou desce e serra, sabe? Não faz nada disso. Aí chega no final do ano, quer mudar completamente o contexto do ano todo, e aí problemas que você não percebeu durante o ano vão surgir. Muitas pessoas falam, mas pô, o meu frio tá bom, eu tô usando o carro sempre, sabe? Tô trabalhando e tô usando sempre, aí chega no final do ano deu esse problema, essa pane, por exemplo, sabe? Isso acontece por quê? Porque as condições mudaram, sabe? Às vezes você tá dirigindo mais distraído, às vezes a pista também tá com sujeira, tá com óleo, o tráfego vai aumentar, então tá tudo muito... As condições delas não estão normais, sabe? Tá tendo pico em tudo, de tráfego na estrada, sabe? Bastante trânsito, condições totalmente variáveis de rotina normal, um volume muito grande de pessoas, e a gente sabe que dá bastante problema, assim, em final de ano. Então, faça a revisão do seu veículo, não deixa nada passar em branco, beleza? O link tá aí na descrição pra vocês poderem conferir óleo, amortecedor, pneu, ver tudo aí, ter uns preços mais baratinhos, vários descontos bem legais. Também vocês podem até olhar em Black Friday também, pra vocês verem se vocês conseguem economizar bastante, é uma dica bem especial. E é isso, galera, bastante segurança, tá bom? No final do ano, pra todo mundo conseguir passar aí bem feliz. Deixa seu like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, compartilha esse vídeo aqui no grupo da sua família aí, pra avisar todo mundo, pra prestar atenção na manutenção aí dos veículos, vamos todo mundo tá com manutenção muito boa, pra evitar qualquer tipo de acidente, e todo mundo conseguir um final de ano aí sensacional, beleza? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Tchau!